Vamos iniciar da melhor forma possível o ano de 2022 com uma exposição da artista holandesa Leni von Lopik, Cor no Douro. Esta exposição reflete a visão da artista que se mudou há cerca de duas décadas da Holanda para o Douro, que reflete, como eu dizia, a sua imagem, a sua visão do Douro e do território que nos envolve. É ao mesmo tempo uma exposição impactante que apela aos sentidos mas que também se reflete, para além da sensibilidade e toda esta delicadeza que cada uma destas obras de arte se caracteriza por uma visão intensa do que é viver em pandemia, do que são as catástrofes naturais como por exemplo as obras que estão aqui por trás de mim, que são a visão da artista sobre o tsunami que ocorreu em 2004. Convido-vos a vir, a poderem usufruir de todo este conjunto de objetos, de instalações, de representações imagéticas daquilo que é a visão da nossa artista convidada que vai estar patente de hoje, dia 13 de janeiro até 13 de março. Não deixem de visitar a galeria. A exposição chama-se Corno do Douro e quando nós mudamos da Holanda, porque sou holandesa, para Portugal nunca posso imaginar que a mudança era enorme e também tem uma grande influência no meu trabalho. Nós fomos muito impressionados de toda a volta da nossa casa, entre as oliveiras, entre os, como se chama? Eucalyptos. E começava a trabalhar com estas coisas. Mas precisa de tentar, como se pode usar? Deve secar, posso tintar as coisas. E o que é o mais fantástico é que tudo o que se vê aqui é simplesmente recolher do chão. Não trabalho só com materiais naturais, mas também com estas cápsulas do vinho de Douro. Porque este material é muito, os materiais velhos, é de estanho, é muito fino para usar. E quando nós bebemos com amigos do fantástico vinho do Porto, o vinho da mesa, foi sempre a pensar, quero fazer qualquer coisa com estas coisas. E aqui, este pássaro preto branco foi o resultado. Quero agradecer ao município de Alfão de Cadefé pelo convite de expor aí, naquela, na esta galeria. Quero convidar todas as pessoas da Alfão de Cadefé ou da região para ver a minha exposição. E aí